Oi, fozada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu! Sabe que eu tô bom? Não sei nem dizer se eu tô bom. Ai, meu zóio vazando que eu pinguei colírio. Sabe que o zóio é que não sara? Gente, eu tô numa maré que só Deus pode ter piedade. Uma doenceira, uma doenceira. Não é maré, é a idade, né? Que pobre tem mania, né? As coisas começam a dar errado. Fala assim, ai, macumba. Foi só fulano chegar em casa que começou a acontecer isso. Mas não é, gente do céu. Mas, ó, tô pingando colírio no zóio ainda. Quer dizer, melhorou, mas não sarou. Mas parte a sara ainda. Agora, eu tô indo lá no laboratório. Tô indo a pé pra poder gravar vídeo pra vocês, viu? Porque eu falei, se eu for dirigindo, como que eu vou conversando com a turma, contando o meu caos? Aí, ai, par de ar. A baia da subidona aqui, ó. Ó, um dia tá bem nublado hoje. Tá um dia bonito, eu gosto de dia sim. Pra mim, esses são os dias mais bonitos, os dias nublados. Eu gosto de dia de chuva também. Eu gosto de todos os dias. Mesmo os dias de frio. Ai, os dias de frio eu não gosto. Crê-me deus, pai. Eu não sei por que que nessa encarnação eu vou imparar num lugar que faz frio. Eu devia ter reencarnado lá no Nordeste. Lá na Dubai. A mãe devia ser uma mulher rica, né? Pra completar tudo. Então, eu tô indo lá agora fazer exame de diabetes. Não é exame de diabetes? Eu acho que é exame de diabetes. Tem dois exames que eu vou fazer aqui. Um chama glicose. E o outro chama hemoglobina glicada. Ai, marcada no papel do pão. Como que pode? A omelhação já começa a partir da marcação do exame, né? Porque, de um tempo pra cá, a minha vista ficou embaçada. Daí eu fiquei preocupado. Tá embaçada. Vocês acham que eu tô enxergando? Tô enxergando um burto. Tá tudo embaçado. Então, como que a vista tá embaçada, eu preciso saber se tá acontecendo alguma coisa. E não é só a vista embaçada. Tá esses negócios de mim, que não sara. E uma canseira. E um desânimo. Ah! Eu falei, você tem que ir lá fazer esse tarde exame. Como eu falei pra você, a gente chega uma idade, querida. Você vai juntando uma caixinha de remédio em algum lugar. Vai dando uma coiseira aqui, uma coiseira ali. E a hora que você vê, tá só a ladeira abaixo. E tem que fazer os exames. E pior que eu tô numa fome, numa fome, numa fome, porque tem que fazer com tarde de jejum. Não comi nada, desde ontem. Sou capaz de maltratar alguém na rua. E eu tô morrendo de fome. Não vejo a hora de fazer o tarde do exame. Voltar pra minha casa e comer alguma coisa. Quer comer uma coisa bem gostosa, não sei nem o quê. Pior que tá chegando ali já, morar em cidade pequena, é bom quando tem as coisas, né? Porque daí é tudo perto. Quando não tem, tem que ir pra outra cidade. Oi, tudo bem? A turma veio gravando pra rua, fala assim, quem é aquele doido que tá ali? Gente, eu tô chegando no laboratório. Se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva, viu? Não seja coração peludo. Tô fazendo, levando vocês pra fazer exame. Respeita meu exame. Quem tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube e vê se vocês gostam dos vídeos do canal. Levanta o chá mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também, pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E deixa eu ir ali agora. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Vem fazer o exame aqui? Ah, esse aqui tá... Aqui, ó, esses daqui tá inscritos. Ai, no papel de pão, menino do céu. Você vai fazer pelo barco do mar? É. Ai, menino, eu tô sem comer desde o outro. Você tá... Um rizinho há quanto tempo? Aí eu só dormi, comi alguma coisinha. Eu tava levando um pedaço de pão na boca, daí eu lembrei, voltou o pão. Tem isso aí pra eu ir fazer. Ai, meu Deus do céu, não pode perder, né? O exame. Chegou a idade, uma exameira, uma exameira, fica fazendo. Examina aqui, examina ali. Enquanto eu estiver fazendo o exame da cabeça, tá bom. Fecha a mão. Ah, imagina. O Duran vai começar a fazer o exame da cabeça. Ah, isso aí. Ai, que senhor. Eu sabia que era na guia. Picadinha. Continuou fazendo o problema. Ai, parece que a mamangava beijou aí. Pronto, gente, já fui ali. Eu achei que o resultado saía agora. Que isso aí arrancava o sangue, passavam na máquina, e já saía resultado. Não é assim. Vai fazer o quê? Tem que esperar. Tudo bem? Eu vou para a Americana. Lindo. Ai, Deus te acompanhe, meu amor. Amor. A Maria minha que viu, que estudou com você. Ah, é? Ela falou, mãe, olha, o fubá vai vir aqui para a Americana. Eu vou e a Americana se apresentar lá. Deus te acompanhe. Ai, amém, viu? Que você seja muito feliz, que te ajude bastante, viu? Obrigado. A gente ama muito você. Muito obrigado, meu. E a sua mãe também, dona Eva. Obrigado. Deus te acompanhe, viu? Tchau. Vocês viram, gente, essa outra apresentação minha lá em Americana. Vocês vão me ver lá, dia 21 de abril. Então, o que eu estava contando para vocês. Daí foram arrancando sangue, arrancando sangue, arrancando sangue. Falei, meu Deus, não é para fazer um exame. Isso aí é para fazer chouriço. Não parava mais de arrancar sangue, gente do céu. Mas arrancou. E eu achava que isso aí é na hora. E não é na hora. Falei, tem que esperar. Esperar três dias. Eu vou lá no médico para coisar, para ele poder olhar para mim. Agora eu vou chegar ali e comprar salgadinho. Falei, ah, estou passando fome desde ontem. Estou que nem um cachorro perdigueiro, caçando as coisas para comer. Tudo bom, Bruno? Bom dia. Bom dia. Dá uma coxinha para mim? Você vai levar para viagem? Eu vou levar. Ai, comprei ali um salgadinho, uma coxinha. Vou comer lá em casa, coxinha. Tudo bom, Luê? Ai, pronto, chegou a minha vez. Olha que coxinha mais bonitinha, fritinha. Comprei lá no Bruno. Deixa eu ver. Pensa na coxinha gostosa. Olha que massa, sequinha por fora e macia por dentro. Parece propaganda, né? Estou bebendo um suco de uva aqui também. Parece café, mas é uva. É uva não, é suco de uva. A gente está com vontade de comer comida japonesa? Vocês nem imaginam. Faz hora que eu estou com vontade, estou esperando e estou esperando, porque custa caro, né? Ai, a pior coisa que pobre tem de se meter na vida é aprender a comer a tarde da comida japonesa. No começo a gente fica com nojo porque é cru. A gente fica pensando, ai, não, não é gostoso, não é gostoso, não é gostoso. A hora que aprende a comer, daí a gente vê o batatá. Porque daí a comida é cara, você fica querendo, igual eu estou querendo comer lá. Que custa mais de cem real para comer no rodízio. Qual o preço do acesso básico? Ai, socorro. Então a gente vai levando com a barriga e levando para a barriga. A hora que vem que não aguenta, mais vai lá e come. É gostoso, mas devia ser mais barato, né, gente? Porque é cru. É igual uma coxinha. Teve que ir lá fritar no calorzão, né? Passou sufoco, passou calor. Agora a comida japonesa, apesar que o peixe deve ser caro, né? Se fosse de lambaria era mais barato, tá? Eu vou ter que ir lá comer qualquer hora. Não estou aguentando mais. Hoje é quinta-feira. Agora deve ser umas dez e meia da manhã. Eu estou indo lá buscar meu exame. Ver se já chegou, né, gente do céu? Não ligaram avisando, mas tem que buscar lá o exame. Para saber se eu estou com a tarde da diabetes. Aliás, dia 5 de abril, acho que é dia 5 de abril. Eu tenho um exame lá na cidade de Avaré da Vista. Daí eu vou ver a Vista. Eu marquei lá no postinho, daí me encaminharam para lá. Vai demorar, infelizmente vai demorar. Tem que ficar mais um mês ainda com a Vista ruim. Mas a gente vai se virando, né? Uma parte boa que é de graça, pelo menos. É pelo SUS que vai fazer. Daí para saber se eu tenho alguma coisa além do ceratocônico que já tem, né? Ai, senhor. Hoje eu estou fazendo um vídeo para vocês só falando de doença. Não estou nem lá tendo abaixo. Já está no fim da repimboca. Como que pode, né, a vida da gente ser assim? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ver se chegou o meu exame. Isso. Você me avisa, por favor? Está pronto o exame, diz que, gente, mas precisa liberar. Já deu uma batedeira no meu coração. Não fala esse negócio de liberar alguma coisa com o celular. Ai, meu Deus do céu. Já estou com batedeira desde o começo. Mas depois do almoço, diz que eu tenho que vir pegar. Vou aproveitar no mercado, vou pegar algumas coisas que eu preciso. Como eu sei que vocês gostam de ver, vou mostrar o que eu comprei lá no mercado. Peguei uma Fanta, que quem bebe Fanta os peitos levantam, né? Mentira. Peguei uma sardinha para fazer com macarrão. Vou fazer hoje ou amanhã. Peguei um bolo de chocolate, que a hora que eu vi, falei assim, não, eu preciso também fazer um bolinho de chocolate, como quem não quer nada, né? Para dar uma preteada na tripa. Peguei um maguari. A hora que eu bati os olhos, eu falei assim, nossa, gente do céu. Que vontade de beber um maguari. Ai, não sei. Deu vontade e peguei, fubá. Peguei um pão de forma, que na hora do aperto, que não dá tempo de ir na padaria, daí tem esses pão aqui que dura bastante, né? Deve estar curtido na química, mas dura bastante na casa. Eu gosto desse que está escrito leite. Eu acho ele mais docinho. Peguei um pouco de couve, que já vem picada, só jogar na panela e beijo, beijo. Peguei o leite também. O leite aqui na minha cidade hoje estava quatro e alguma coisa. Tá bom o preço do leite até de leite? Quer dizer, não que seja barato, mas em vista dos leites, tá bom até o preço. Eu peguei esse daqui. E peguei uma caixa de bombom, fubá. Eu fiquei pensando lá, eu fiquei uns cinco minutos na frente da caixa de bombom pensando. Fiquei pensando, quanto tempo faz que eu não compro uma caixa de bombom na minha vida? Antigamente, por isso que vinha mais, né? Daí eu fiquei caçando a caixa de bombom que vinha o chocolate caribe, ó. Tem aqui, eu gosto do caribe, porque ele é de banana. Na verdade, eu gosto de todos os bombons. Qualquer bombom é gostoso, mas esse do caribe... Daí eu peguei esse daqui também e fiquei pensando. Tá caro, isso aqui tá mais de doze reais. Mas vocês mandaram duzentos reais pra mim de presente, né? Eu falei assim, ah, eu vou comprar. E tá aqui essas coisinhas. Eu não peguei coisa pra fazer almoço, porque hoje eu vou almoçar lá na casa da mãe. Mas daí no dia que eu for comprar uma coisa de almoço, que eu sei que vocês gostam de ver, eu compro e mostro pra vocês. Ó, já é outro dia hoje. Ficaram de ligar ontem pra mim buscar o exame. Depois do almoço, não ligaram nada. Fiquei esperando, esperando. Daí eu fiquei esperando hoje cedo também. Acabei de sair do almoço lá da casa da mãe, agora de novo. Ó, tô levando uma marmitinha pra mim de arroz e feijão. Depois eu fui de alguma coisa e como lá em casa. Mas eu vou passar lá de novo, ver se tá pronto o meu exame. Deus o livre, como que faz esse negócio? Tá numa situação que você é mais no lucro e numa benzedeira. Esse povo não respeita o diabético hoje em dia. Preciso ir lá. Tomara que saia o exame agora. Daí se sair o exame eu tenho que ir lá no hospital pro médico abrir o exame ainda pra mim. Vamos debaixo do sol quente desse, gente do céu. Chega a estralar a moleira da gente. Oi, tudo bem? Vim ver se chegou o meu exame. Tá bom. Tô indo lá no hospital agora. Já peguei o exame, gente. Tá indo eu, o exame e a marmita da casa da mãe. A turma veio pra CCA, tá levando o moço lá pra algum enfermeiro. Algum médico, né? Mas não dá tempo de passar lá em casa, senão, que hora que eu vou resolver essas coisas? Eu vou com marmita e tudo lá. Vocês vão examinar eu com marmita. Perigo de alguém roubar minha marmita, não tem porque não tem mistura. Tô levando só arroz e feijão. É igual que nós íamos na roça antigamente. Nós íamos na roça, a turma roubava a marmita do outro. Mas eles escolhiam as marmitas que tinham a mistura boa. Marmita que tinha ovo, essas coisas. Eles não queriam, se bem que tem hora que eles roubavam qualquer marmita também. Uma vez eu lembro que nós estávamos lá na roça, chegou a hora de almoçar. O Bruno chegou, olhou na marmita dele, tinha levado salsicha, duas salsichas fritas. Na hora que ele abriu a marmita, só estava a marca laranja no arroz. Comeram a salsicha dele e gritavam no meio da roça. Quem que foi a mão seca que mexeu na minha marmita? Coitado, teve que engolir arroz e feijão no seco, porque ou comia aquilo ou passava fome. Então tem que tomar cuidado com a marmita mesmo. É impossível roubar a minha marmita lá no posto. Oi? É o exame que vim trazer? É ali? Obrigado. Eu vim trazer o exame aqui. Vocês estão boas? Como que vocês estão? A marmita é arroz e feijão. Peguei lá a casa da mãe, que é pra janta. Tô andando com essa marmita pra baixo e pra cima. Não, eu não sei, mas é pra janta. Frita um ovo, né? Pra baixo pra cima com essa marmita. E quando você vai fazer um vídeo da enfermagem? Qualquer hora eu vou pensar em alguma coisa pra fazer. Ai, calou que tá lá fora. O quê? Você fica no meio? Ah, é uma coisa atrás da outra. Menina, é uma coisa atrás da outra. É ouvido, é zóio. Eu tô na situação, é tudo quanto é buraco do corpo, tá? Agora, de vez, tem diabetes. Você achou que tava com diabetes? Ah, eu fiquei na dúvida, né? Não tem diabetes? O sangue é O positivo. O positivo. A sua glicose no jejum deu 81, é até 99. Aham. Então eu não preciso me preocupar com isso. Meu problema é no zóio mesmo, não é? Tá tudo assim, ó. Tá tudo assim. Tô enxergando que nem meu, do pra rua. Daí chegou aqui, perguntei se eu acostumei. Com a lenta. Mil real enfiado no nariz, que eu não consegui. Sem a lenta, eu ainda enxergo mais ou menos. Daí acordei e o doutorinho não tava. Enxergando. E uma sede, uma canseira. Eu falei, é diabetes. É diabetes? E pus na cabeça que é diabetes. É a turma da internet também. É diabetes? É diabetes? Vim fazer o exame, né? Bom, obrigado então, gente. Tchau pra vocês. Ai, vocês viram, né? Graças a Deus, não tem diabetes. Ai, gente. Eu sempre me ensuei isso, né? Agora, como eu falei pra vocês. O mês que vem eu lá vou ver o zóio. Na outra cidade. Daí ele vai ver o que eu tenho do zóio. Se é só aquele problema que eu já tinha mesmo. Depois eu vou ver como que eu faço pra resolver. Até o final do ano eu tenho que estar com o zóio tinino, querido. Eu quero um zóio funcionando e azul que nem o da Xuxa. Gente, mas esse é o vídeo de hoje então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Obrigado por ter ido no hospital, ido no posto, no laboratório, tudo fazer exame comigo. Eles são meus companheiros, né? Pra todos os lugares. Agora eu vou pra minha casa levar essa marmita. Se eu andar mais 20 minutos no sol com essa marmita tampada aqui, é a hora que eu abrir tá até azeda. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Lembra de trazer mais gente aqui pro canal. Isso é importantíssimo, Fubá. Mas traga mesmo. Ofereça o canal pra alguém. Mostre pra alguém. Pra ajudar o canal a crescer. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Olha. Vocês podem estar que nem eu. Fazendo exame pra baixo e pra cima. Mas vamos que vamos, né? Tchau. Até o próximo vídeo.